Música Lá Tadeu, Adalberto, boa noite pra vocês, também o pessoal de casa que acompanha o Jornal TVM. Vamos então aos principais fatos que marcaram o setor policial aqui em Matão e também na região. Aqui em Matão, uma blazer que havia sido furtada aqui no Jardim do Bosque, foi encontrada num canaviel lá em Guariba. O furto aconteceu na terça-feira ali na rua Ottoni Correia, no Jardim do Bosque. Ontem uma pessoa passava ali por uma área de canaviel, próxima à usina em Guariba, viu esse veículo abandonado e acionou a polícia de lá. Aí a polícia fez aquela consulta pela placa do veículo e aí chegou à conclusão de que esse veículo havia sido furtado aqui em Matão. Os policiais de Guariba entraram em contato com o proprietário da blazer e ela foi devolvida ao proprietário. Ele contou aos policiais que na terça-feira, na noite de segunda-feira, ele havia deixado o carro estacionado na Ottoni Correia e quando ele foi sair com a blazer na terça-feira, o carro já não estava mais no local em que ele havia deixado. Acidente de trânsito aqui com duas vítimas também em Matão. Aconteceu na madrugada desta quinta-feira no cruzamento da Alameda da Saudade com a Ludwig X. Um casal que estava num gol sofreu ferimentos quando esse veículo em que eles estavam bateu num caminhão, uma escânia, que estava estacionada ali pelo local. O veículo foi arremessado com impacto ao canteiro central e aí com ferimentos leves o casal foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado até o pronto-socorro. Agora vamos para as notícias da região, começando por São Carlos. Lá naquela cidade um motorista foi resgatado depois de ficar prensado entre um poste e um muro. Esse homem foi resgatado pelo corpo de bombeiros após o Fiat Uno, que ele estava com ele, foi ficar prensado entre um poste e um muro na tarde de ontem na Vila Prado, lá em São Carlos. O acidente aconteceu na rua Coronel Leopoldo Prado e o trânsito ficou complicado na via que dá acesso à Avenida Doutor Teixeira de Barros, conhecida lá em São Carlos como a Rua Larga. Agentes de trânsito orientaram o fluxo no local. A vítima foi socorrida e levada pelo corpo de bombeiros para Santa Casa de São Carlos. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Os bombeiros também atuaram no carro para evitar uma explosão, já que havia um vazamento de combustível. As causas desse acidente irão agora ser investigadas. E continuando por São Carlos, o morador sofreu queimaduras após um incêndio causado por um curto-circuito. O morador, numa casa do mesmo quintal que ele estava, que era um quartinho, viu a fumaça sair do cômodo e foi até o local para se cientificar do que estava acontecendo. Aí ele viu que o morador ainda dormia e após acordá-lo, depois com a ajuda de uma mangueira e de vizinhos, conseguiram controlar as chamas antes que elas se alastrassem. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. Já a vítima que dormia sofreu queimaduras no pescoço e foi atendido por integrantes da unidade de resgate. Mas dispensou atendimento médico porque, segundo ele, as queimaduras não eram assim tão graves. Eram essas as informações que nós tínhamos no setor policial de Matão e também da região.